Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para falar da operação da Odontoprev, da uma empresa de planos odontológicos, imagino que todo mundo conheça. Resultado, novamente, muito positivo, um pouco ali, próximo ali, meio levemente abaixo do mesmo período do ano passado, está no que tange lucro, mas o restante ali com estabilidade, forte consistência na entrega. No primeiro trimestre de 2023, a gente tem uma abertura maior da dinâmica da operação, vale a pena dar uma olhada. Aqui é um acompanhamento light, sem virtualmente nada para explorar, além da dinâmica de CAPEX, de Capital Expandure, dos investimentos, que eu vou comentar logo mais e que é relevante para imaginar o restante, o futuro da operação. A gente começa com a estrutura acionária, com o controle do Bradesco, para a galera ver, nada que chame a atenção, nenhuma mudança relevante. Na sequência, a gente vê a evolução do preço desde a última análise, virtualmente a mesma, nada próximo de algo razoável com a melhoria contínua da operação, especialmente com a dinâmica do CAPEX, que eu vou comentar lá atrás, lá para o final. Evolução do setor demonstrando a continuidade da expansão. No quarto trimestre de 2023, a gente tem, foi feita na análise aqui, uma extrapolação dos números que mostra um horizonte bem positivo. Para quem quiser, a análise do quarto trimestre está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu não encho a linguiça. E aqui foi mais um trimestre positivo. A receita operacional líquida, crescimento de 5,1% ano contra ano, aumento no número de vidas, nada que chame a atenção, mas positivo a consistência de um resultado positivo. Ebit do resultado virtualmente estável, 0,2% de crescimento ano contra ano, a margem indo a 36,8% versus 38,6%. Lucro líquido, com uma queda de 8,4%, ano contra ano, a margem indo de 32,4% para 28,2% desse trimestre. A margem ainda assim, extremamente forte. SG&A, despesas com vendas gerais administrativas, com aumento como percentual da receita, da receita líquida, nada que preocupe, isso aqui também tem efeito ali na questão do CAPEX, deve melhorar continuamente com os investimentos feitos até o momento. PDD, provisão para devedores de idosos, com redução para 1,9%, sinistralidade em 34,9% e um caixa líquido em 1,18 bilhões de reais, absolutamente zero preocupado com a operação. A operação engatilhada, só aguardar a continuidade do retorno do preço, o mercado ainda muito apavorado. Aqui vale finalizar justamente com o que eu comentei, o CAPEX, o Capital Expendure, os investimentos, que tem redução relevante no trimestre, alguma coisa próxima de 15%, e tem mais redução prevista para os próximos períodos, o que deve liberar caixa, certo? Isso aí pelo ciclo de investimento ser planejado como reduzido nos próximos anos, o máximo ali que eles atingiram foi o ano de 2023, não deve se aproximar daquilo ali por algum tempo, e o SG&A, despesas com vendas gerais administrativas, devem se beneficiar dos investimentos já feitos justamente durante esse ciclo mais forte do ano de 2023. Então muito positivo para a operação, a gente deve ter liberação de caixa pela redução da necessidade de investimento e melhoria na operação com redução do SG&A como percentual da receita líquida. A minha posição está aqui do lado, 12,09 para cliente, eu considero com minha, decisão tomada minha, então conta aqui, está 10,14 e 8,75, aí sim eu alocando, não tenho aqui o percentual, mas deve ter aí no canal. Está resumindo, a operação sólida, preço descontado, consistente geração de lucro, que possibilita dividendo enquanto a gente aguarda, um no-brainer, nada a se pensar aqui, muito tranquila a operação e dúvida. Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ativando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!